Olá pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho e hoje nós vamos falar sobre um tratamento específico para artrose no joelho, que é a chamada infiltração com ácido hialurônico ou o nome técnico que é a viscossuplementação. Então vamos falar o que é esse tratamento, para que ele serve, quem está indicado e o que a gente espera. Desse tratamento no joelho, certo pessoal? Então, o que é esse tratamento de viscossuplementação ou infiltração com ácido hialurônico? O ácido hialurônico é o principal componente do nosso líquido articular saudável. Se a gente pegar o líquido articular de um paciente de 15 anos de idade e for analisar o conteúdo desse líquido articular do joelho, por exemplo, a gente vai ver que mais de 90% desse líquido é ácido hialurônico. Então basicamente o tratamento da infiltração com ácido hialurônico é a gente injetar um líquido articular saudável no joelho acometido. Ele é indicado para os pacientes que tenham artrose no joelho. Os pacientes que têm melhores resultados com a infiltração de ácido hialurônico são os pacientes que têm artroses leves e moderadas. Os pacientes que têm artroses graves, pode ser feito, não está proibido, mas o resultado, a chance de dar certo é menos esperada. Então a gente pode até tentar, mas sabendo que a chance de melhora não é tão grande quanto nos pacientes que têm uma artrose leve e moderada. O importante desse tratamento é que é um tratamento pouco invasivo. É uma injeção que vai dentro do joelho e por essa injeção a gente injeta essa substância que é a viscossuplementação ou ácido hialurônico. Existem diversas formulações dessa medicação no mercado. Cada uma possui uma vantagem e desvantagem. Hoje o que se sabe é que as injeções de alto peso molecular, geralmente são as que são feitas em uma vez só, elas possuem uma superioridade em relação às de baixo peso molecular. Com isso, existem algumas vantagens, tanto no método de aplicação como também na formulação. As moléculas maiores do alto peso molecular, elas são mais difíceis de ser absorvidas pelo nosso corpo e, consequentemente, esse líquido, essa concentração de ácido hialurônico fica por mais tempo na articulação. E com isso, a gente consegue ter a melhora dos sintomas por mais tempo. O que a gente espera dessa infiltração é que a gente melhore a dor. Então, o paciente que tem dor por artrose no joelho consegue diminuir essa dor em torno de 70, às vezes 80% com essa infiltração. Alguns pacientes relatam que a dor some completamente. Isso varia de caso a caso. Não é em todos os pacientes que funciona a injeção. Então, é importante que o paciente saiba que ele vai fazer uma tentativa, mas que é pouco invasiva, tem que ser feita com todos os cuidados necessários. Em geral, a gente realiza como se fosse uma cirurgia, uma sepsia ampla, uma anticepsia. A gente faz uma anestesia local e infiltra essa medicação dentro do joelho, em geral, com uma agulhada. A mesma agulha que vai ao onestésico, a gente injeta a nossa substância de ácido talurônico, conseguindo obter de forma segura e de forma eficaz também no tratamento da artrose não avançada. Alguns pacientes com artrose avançadas, que queiram, que estão com medo da cirurgia ou que querem tentar fazer essa infiltração, a gente explica que existem as indicações reais da medicação e que pode não funcionar, mas, de fato, é uma medicação pouco invasiva. E a gente pode tentar, sem o menor problema, com o paciente ciente que pode ser que não seja efetivo. Mas, se funcionar, é ótimo. O paciente fica melhor os sintomas dele, às vezes por seis meses, às vezes por um ano. A grande maioria dos pacientes ficam nessa faixa entre seis meses e um ano de melhora. E alguns pacientes passam disso, podendo chegar aí até dois anos. É recomendável que, após um ano, se repita essa infiltração pra gente conseguir manter o líquido articular sem características inflamatórias. É importante que o líquido articular, ele, entre aspas, anula os efeitos inflamatórios da artrose, que, infelizmente, tende a só progredir. A osteoartrite ou artrose é uma doença que só anda pra frente. Então, esse tipo de medicação, ele tenta frear essa progressão. Outro tripé que a gente sempre fala do tratamento da osteoartrite ou artrose dos joelhos é a perda de peso, o fortalecimento muscular e o exercício aeróbico de baixo impacto. Muitas vezes, os pacientes, às vezes, não conseguem realizar o fortalecimento muscular ou o exercício aeróbico de baixo impacto por causa da dor. E isso fica nesse ciclo de soso de não conseguir fazer o exercício, não conseguir perder peso, não conseguir fazer o exercício aeróbico por causa da dor. Então, a gente faz essa injeção, o paciente melhora a dor, consegue fazer o exercício, consegue fazer o fortalecimento, consegue fazer o exercício de baixo impacto, perde peso e consegue frear a progressão dessa doença, conseguindo jogar muito pra frente, às vezes, ou nem realizar uma cirurgia maior, que seria a cirurgia de prótese do joelho. Então, o ácido neurônico já existe no meio médico desde 1980, vem se popularizando nos últimos 10 anos, aqui no Brasil chegou nessa época, com as formulações mais eficazes, que são as de alto peso molecular, e a gente realiza com bastante frequência esse procedimento, com ótimos resultados nos pacientes, informando isso que a gente acabou de falar aqui pra todos, que alguns pacientes podem ser que não funcionem, e a gente tende sempre a ficar no alvo de artroses leves a moderadas. Isso sempre é avaliado na radiografia com carga e em ressonâncias magnéticas também. Radiografia com carga e radiografia feita com o paciente em pé. Muito comum o paciente já chegar na primeira consulta com a gente, com radiografias do joelho, e a gente vai ver, foi feito com o paciente deitado, não ajuda tanto, porque a gente precisa de ver o espaço entre os dois ossos. Quando a gente faz o raiz de deitado, o paciente está com o joelho assim, se ele fica em pé, às vezes o joelho, um osso já encosta no outro, ou seja, não tem mais cartilagem nenhuma, não tem mais menisco nenhum atuando aqui no joelho, já é uma artrose mais grave, as chances de sucesso da infiltração já são menores, e isso tudo tem que ser explicado e orientado para o paciente que vai fazer qualquer procedimento, principalmente os procedimentos invasivos, que é o caso da infiltração, mas é um procedimento pouco invasivo. Certo, pessoal? Então, as contraindicações para esse procedimento são pacientes com histórias de infecção prévia nessa articulação, então se já teve uma artrite séptica nesse joelho, ou seja, uma infecção nesse joelho, é uma contraindicação. E histórias de alergia ao medicamento também é uma outra contraindicação, e dependendo do tipo de remédio que você vai aplicar, existem alguns remédios que são oriundos da crista do galo, então o ácido alurônico oriundo da crista do galo, então se o paciente tiver alergia a frango, por exemplo, a ovo de galinha, também seria uma contraindicação, a um tipo específico, que é o Ilan de F20, que é um tipo específico de ácido alurônico. Atualmente a gente realiza uma outra medicação, que é uma medicação sintética, um ácido alurônico sintético, não é de origem aviária, e não teria esse problema de alergia. Mas é sempre importante a gente explicar aos pacientes e conversar sobre as possibilidades de melhora. Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, curtam o nosso vídeo, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, aí se inscreva, é um grande prazer estar aqui falando com vocês novamente, a gente vai estar tentando produzir cada vez mais conteúdo para vocês, se vocês quiserem marcar uma consulta presencial online, no nosso canal do YouTube, no link na região que tem lá sobre o canal, existem lá nossos contatos, a gente vai tentar deixar os contatos aqui embaixo também, caso vocês queiram, e é um grande prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado a todos e um grande abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto